Que a Techland utilize suas mídias sociais e outras plataformas para comunicação e até mesmo interação com seus fãs já não é novidade, né? E vocês estão sempre acompanhando os novos conteúdos, as notícias em geral, mas desta vez a comunidade usou esse espaço, essa abertura que a Techland deu, para informar os erros e os problemas. E a Techland está ciente e falou um pouco mais sobre o assunto. Não há nenhuma novidade se você é um fã de Dying Light e principalmente acompanha meu canal, você já está vacinado com o fato de que a cada update recebemos não só novos conteúdos, mas também novos bugs. E a beleza de Dying Light é que quase sempre, independente da plataforma que você jogue, a cada novo update, um novo bug pode surgir. E esse update 1.4 e as atualizações e as novidades do Harper não foram diferentes. Obviamente há suas exceções, eu mesmo por exemplo não estou tendo nenhum tipo de problema com Dying Light 2, mas obviamente tem muitas pessoas com diversos problemas. E esses defeitos, esses bugs variam desde problemas com troféus, até mesmo problemas e erros envolvendo progressão e até mesmo crash, entre outras coisas. E uma das plataformas que mais está dando problema é o Nintendo Switch. Isso é meio óbvio né, a plataforma do Nintendo aí é bem comum causar problemas, até mesmo tem dificuldade para rodar alguns jogos né. E um dos problemas mais sérios que essa plataforma possui é o erro de aberração cromática né. Basicamente isso afeta aí a renderização e o mapa fica com um aspecto bem estranho. E até que a gente falou um pouco mais sobre isso né, disse que já está trabalhando não só no Nintendo, mas em diversos outros erros, ou seja, troféus, bugs de progressão, entre outras coisas. Obviamente até que a cliente não deu detalhe nenhum né, não deu ênfase e muito menos não especificou nada né, simplesmente disse que já está trabalhando, já está ciente dos novos problemas. E agradeceu e deixou novamente uma nova oportunidade para você que está tendo algum tipo de problema, algum tipo de erro né, notificá-los ou até mesmo enviar através da sua própria plataforma. Pois, semana que vem já estamos preparando um patch de correções, novas correções irão chegar na semana que vem em algum momento, é claro ainda não temos data. E obviamente tudo que será corrigido será especificado no patch note, mas já alerto vocês que não temos informações sobre qual plataforma irá receber essas correções. Obviamente o Nintendo Switch vai ser uma delas, mas é muito bom saber aí que até que a gente está trabalhando né, está realmente tentando melhorar o game. E é claro né, a gente já esperava que algumas pessoas iriam ser presenteadas com conteúdo extra secreto. Infelizmente eram novos bugs, mas como a própria Techland disse, a solução está chegando na semana que vem. Então é só uma questão de tempo aí, só uma questão de aguardar que o patch de correções já está a caminho.